Desde que a gente nasce, parece que todos nós nos acostumamos a pensar de um jeito comum. É o jeito ou. Tudo é ou. Preto ou branco. Noite ou dia. Rápido ou lento. Caro ou barato. Tem ou até nas fábulas. Cigarra ou formiga. Se diverte ou trabalha. Parece que o jeito ou virou a verdade universal. E na indústria, então? Tem que escolher. Se produzir, polui. Portanto, é indústria ou meio ambiente. Só que aqui na BASF é diferente. Há muito tempo a gente decidiu pensar de um outro jeito. É o jeito E. Toda a nossa atividade na química serve para a rentabilidade nos negócios. E. Para o bem-estar das pessoas. E. Para a produtividade dos nossos clientes, sempre preservando o meio ambiente. Afinal, quem disse que a atividade produtiva e o meio ambiente não pode andar de mãos dadas? Podem não. Devem. Esse é o jeito E. Por exemplo, no século XX, sintetizamos a amônia, num processo químico que revolucionou a produção de adubos. E aumentou de forma exponencial a produção de alimentos. Viu E aí no meio do universo agro? Olha só, tem mais E. Na construção civil, desenvolvemos soluções em aditivos para concreto, que garantem melhores resultados em produtividade e economizam água, eletricidade e CO2. Quem ganha com isso? As pessoas. Claro. Plástico. Inimigo número um. Hum, será mesmo? Poucos sabem que no automóvel, por exemplo, só o fato de substituir 100 quilos de materiais pesados por plástico pode reduzir o consumo de combustível em até 0,5 litros por 100 quilômetros. Ah, mas plásticos vêm de recursos escassos e não biodegradáveis. Lá vem o O de novo. É verdade. Mas BASF é E. Por isso, fez o Ecovio, um plástico desenvolvido a partir do amido do milho, uma solução sob medida para a compostagem industrial. Sabe o que isso quer dizer? Plástico e biodegradável. É isso. Para mudar do jeito O para o jeito E, a gente investiu e continua investindo em pesquisas, novos produtos, colaboradores, parceiros e clientes, para que todos possamos ser prósperos e responsáveis pelo futuro. Qual deles? O futuro bom, claro. Afinal, dá para prosperar e ser sustentável? Aqui na BASF, a gente acredita que dá sim. Prosperidade e sustentabilidade. O futuro está no meio. BASF. We create chemistry. BASF. We create chemistry. BASF. We create chemistry.